Começando mais um vlog, gente, direto aqui do metrô, já tô aqui no metrô, tô saindo hoje, eu tô com as meninas no GDB pra fazer compras, a gente vai tentar comprar casaco de inverno agora que tá na promoção, e depois a gente vai com saca de ovelhas e eu vou levar vocês, vamos ver como é que vai ser o dia, não sei o que esperar, podem acontecer muitas coisas. Gente, estamos no GDB, olha só que lindo, aqui é muito lindo, lembra que eu vim pro Fashion Week aqui? Agora eu tô vindo aqui com as meninas, a gente vai dar uma olhadinha e depois a gente vai pras compras, vamos fazer comprinhas, preciso achar um casaco de inverno, mas a gente vai entrar aqui pra dar uma olhadinha, eu não posso filmar lá dentro nas lojas, mas o que eu puder filmar eu filmo pra vocês. Tchau, tchau. Gente, estamos chegando no shopping, onde vamos... Tentaram encontrar as coisas baratas, a Ana falou que esse daqui, Dota Mall, ele fica na frente do GDB, que ele tem coisas bem baratas, é tipo um do GDB. Então, vamos ver se eu vou conseguir encontrar, não sei se eu vou conseguir filmar, né, porque vocês sabem que loja não deixa filmar, eu consegui filmar escondido a da Cacau, mas pode ser que eu não consiga filmar aqui dentro. Vamos ver, torçam por mim pra eu achar meu casaco, gente, eu não quero passar frio, não quero passar frio no inverno, preciso comprar aqueles casacos grandões, sabe? Hoje a gente tá num grupo bem grande, ainda tem umas meninas da Alemanha, a gente se dividiu agora e depois vamos nos reunir de novo. Então tá Brasil aqui e o time da Alemanha tá pro outro lado. Gente, consegui comprar minha mala e o casaco, o casaco custou 45 mil won e a mala 78, e assim, foi bem barato pro que é normalmente o preço desse tipo de casaco, né? Então, estou feliz, agora a gente vai no café de ovelhinhas, vou levar vocês comigo pra ver tudo, espero que a gente não esteja te vendo, vamos lá. Gente, chegamos em Rondé, olha só que as facinhas com ele, a gente olha, a gente tá indo pro café de ovelhas, ovelhinhas. E aí, quando chegar lá, eu mostro um pouquinho pra vocês, eu tô com muita fome, eu só quero comer. Chegamos no café de ovelhinhas. Ah, eu acho que eu já tinha visto um vídeo desse, elas ficam aqui fora, ó. Que gracinha. Olha, Lick, ai meu Deus. Ai, eu sei o que fora. Ai, meu Deus. Mas é, de logo. Nós quatro, sabe? Ok. Temos que andar separadas, porque hoje a gente tá num grupo muito grande. Nado. Temos que andar na cabeça. Olha só, que gracinha. É um mini-jin. Só que não, só que errado, porque é uma ovelha. Ele é uma lhama. Esse daqui é o café, ó, gente. Olha que lugar bonito. Quero tirar fotos aqui. Quero tirar fotos aqui depois. Tadá! Let's go. Olha, gente, esse lugar, que lindo. Ai, que lindo que é aqui. Gostei desse conceito. Ó, tem internet. É, isso que eu tô falando. Olha só esse teto, Júlia. Uau. Júlia ligando a Wi-Fi sempre, né, Júlia? Oxe. Claro. O que é isso? O que é? Ai, mentira. O nome é P-Phyzer, moderna. Eu não tô falando P-Phyzer, moderna. Gente, vocês são muito lindas. Ai, meu Deus. Vocês parecem com a Suri. Olha só. Gente, olha que lindiga. Olha só, gente, chegou. Vocês parecem muito com a Suri. Todo mundo aqui, tipo, ó, os celulares. Todo mundo. Tô gravando agora. Tô gravando. Tô com a nota. Ai, que linda. Elas parecem com o meu cachorro, gente. De louco. É isso? Ah, tá. Hum. Acho que tem aqui. Não. Bebida? É, não. Ué. A Ani. Rony. É, tá certo. Sem nada, né? Copy. Rony. 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 Ih, gente, a gente tá sofrendo aquele coreano. Ô, Julia, tinha inglês. Tinha inglês. A gente gastou nosso coreano. Meu Deus. Ah, tá, tá, tá. Tipo, só o negócio. Multicard. Eight. Então, strawberry age e green. Order. Ok. Aí o cartão. Vou pouquinho, né? Essa é a continha. Eu adoro a sua... Modernidade. Adoro. A cidade, pra gente não ter que falar pessoas. Sim. E eu tava ali treinando o coreano pra pedir. Ai, meu Deus. Eu só tô tendo pelo sweet. Não quero pagar boletos. Gente, olha essa comida que linda. Olha esses copinhos. Esse aqui é o meu, esse aqui da Julia. A gente pediu um honey bread. Maravilhoso. Vamos comer, vou tirar umas fotinhas e é isso. Vocês são youtubers? Sim. Vai. Parece um suco. Bem. Nossa, eu tô pegando um suco. Um suco de verdade. Tá bom. Hum. Muito bom. A gente tá indo agora, ó. Olha as ovelhinhas. Gente, tava tocando Luísa Sons aqui no café. Meu Deus. Como assim? Tava tocando VIP. Será que a gente entra aqui? Será? Ó. Elas tão comendo. Que fofinha. Assim, nenenzinha. Olha que bonitinhas, gente. Elas tão comendo. Que gracinha. Oi. Ai, como você é muito linda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É muito fofo, gente. É muito fofinho. Muito fofinho. Gente, é muito macio. É muito macio. Sério. Elas são muito macias. Olha. Olha isso. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero foto. Meu Deus, gente. Elas são muito fofinhas. Olha isso. Meu, parece a Suri. Sério. É a cara da Suri. Essa daqui é a primeirinha. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo lidar. É muito a cara da Suri. É muito fofinha, gente. Olha isso. Eu não aguento. Acho que ela tá muito fofinha. Ai. Ai, que carinha de feliz. Fica aí. Eu não tenho parece. Ei. 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 Se inscreva. Gente, estamos aqui em Hongdae, tá chovendo, como sempre, e a gente tá indo numa locação de True Beauty, que é o karaokê, onde as meninas vieram cantar. Na verdade, eu acho que é um karaokê que ia de Hongdae, então, vou mostrar pra vocês, e aí mais uma locação, eles gravaram várias coisas aqui em Hongdae, e aí eu vou mostrar, talvez a gente entre pra cantar também um pouquinho, aí eu mostro pra vocês. Ó, a gente tá naquelas ruazinhas de Hongdae, onde tem as lojinhas, e aí a gente tá seguindo aqui pra poder chegar no lugar onde eles gravaram, que é o karaokê. Meu Deus, esse vento! Ah, nesse daqui, qual cena mesmo que acontecia aqui? Eles estavam cantando, e aí ela vê o sujinho passando na rua, e aí ela não quer que os encontrem, porque eles vão brigar. Ah, verdade! E aí ela vai atrás dele, do... E desce correndo por aquela escada e sai puxando ele. Aham. Ah, é verdade! Olha, gente, fica aqui na rua. E, tipo, antes aqui embaixo, até, sei lá, mês passado tinha a lojinha de conveniência, que o Surro vê os dois, né? E vai atrás. Mas a lojinha de conveniência fechou. Olha, gente! É aqui nesse Noreban. Olha, tem uma bandeira do Brasil ali! Verdade! Deixa eu chegar mais perto ali, peraí. Gente, olha essa Olivia Young! Ela é gigantesca, olha que coisa linda! A Taeyeon e o Ki ali, que coisa mais linda! Essa daqui é a de Honne. Olha que linda que ela é! Tô apaixonada! Ki! Ki! Gente, olha só! O Blackpink! Ah, é do TXT! Falei! Ai, que lindo! É do Kai! Que lindas! Tchau! 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 Sour Kitty Yeah, 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 yeah I'm super psycho Looking crazy When I'm turning my clothes Sour Kitty Yeah, 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 yeah But it's my fate It's my fate But it's no I don't know She does she fall Maybe I I can Yeah, yeah, yeah But it's my fate I don't know I don't know I don't know Baby, I can't I can't I don't know 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 Jim, foi pra você Desculpa Oh, tell me Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh, text me Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah You have her features You need all my life Take your boots and I'm going to sleep on Open my mind, open my mind You can do something while I got your face in your arms I'm going to live in the night and I'm going to be hot That she run, run, run I'm going to live in the house But she ain't going to be the best I'll be proud of you That she run, run, run But I'm going to sit down Run, run, run You make me cry, cry Love is a lie, lie Don't tell me, don't tell me Don't show me my mind Well let me show you You can keep the fire alive This is not over Till it's all the same one more time Say it's all the best The music's got me going Nothing that can stop how we move Yeah! So you're rolling like we're dancing fools We don't need to worry When you're falling Don't know how to live Do you want me to talk That talk There's all No hope Tonight Cause we need a different mission Yeah! Gente, já cheguei em casa E eu esqueci de gravar Então vou finalizar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse foi um vlog assim Bem típico assim Coreia, sabe? Um típico dia na Coreia Só indo com as amigas Indo no café É, vendo as lojinhas Depois indo no karaokê Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar um like Já se inscreve aqui no canal Porque tem sempre vídeo aqui no canal Mostrando o meu dia a dia aqui na Coreia Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Ativam o sininho Pra chegar a notificação Quando tiver vídeo novo E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Beijos Tchau!